Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito mesmo que sim, por aqui está tudo certo, graças a Deus. Começando mais um vídeo novo aqui no canal, então se você é novo ou nova por aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Já convido a vocês a deixar o likezinho de vocês, se inscrever aqui no canal se for novo por aqui e também ativar o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo. Vou deixar meu Instagram passando aqui na telinha para vocês e o link lá na descrição do vídeo também. Bom, amores, estou sumidinha, né? É a correria, né? No final da semana para mim entrar de férias e graças a Deus entrei de férias, né? E hoje, amores, chegou o dia da nossa viagem, né? Nem tinha falado para vocês para onde a gente vai, né? Estamos indo lá para o Fortaleza, né? E assim, não mostrei para vocês arrumando bala, nada, porque foi muita correria mesmo. Até ontem, assim, a gente ainda estava ajeitando algumas coisas, tipo, para não esquecer nada, né? Então, agora são uma e pouquinha, já vai dar duas horas da manhã, estamos indo para a rodoviária. A rodoviária é bem pertinho, acho que é dez minutinhos a gente chega na rodoviária, né? Aí um amigo do meu esposo vai levar a gente, né? Vai deixar a gente lá. Porque da rodoviária para o aeroporto é umas três horas, três horas e meia, por aí, é bem longe, né? E o nosso voo está marcado para oito da manhã, ou seja, a gente tem que ir com antecedência para não acontecer de a gente perder o voo. Vou tentar mostrar para vocês o trajeto, né? Daqui para o Rio, não sei se eu vou conseguir, porque vai estar escuro e tudo, mas se eu não conseguir, eu vou mostrar a parte lá, chegando no aeroporto, despachando a mala, tudo direitinho. Eu espero muito que vocês adorem aí, que vocês gostam bastante desse vlog de viagem, vai ser bem divertido. Vou tentar mostrar um pouquinho de cada coisa por lá, tá bom? Ignora a carinha de cansada, essa voz também, porque a gente não dormiu quase nada, acho que dormiu duas horas e pouquinha só. Mas, enfim, é por uma boa causa, vai dar tudo certo e eu estou muito feliz por compartilhar com vocês, né? Essa viagem vai ser muito legal mesmo e eu espero muito que vocês gostem, porque eu vou gravar com muito carinho para vocês. Então, bora lá acompanhar esse vlog de viagem. Tchau, tchau. 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 Bom, gente, já chegamos aqui na rodoviária. Estamos eu e meu esposo aqui e não tem ninguém aqui, gente, só tem eu e ele. Na sensação que, tipo, parece que o ônibus não vai passar por aqui, né? Então, estamos aguardando, acho que daqui 20 minutinhos o ônibus vai dar uma parada dele aqui, né? A primeira parada. E é isso, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, né? São que horas? Duas e dez. São duas e dez da manhã agora. E vamos aguardar, né? Espero que não seja perigoso também esse horário, porque só está eu e ele e a rua não está movimentada, né? E é isso, gente. Tchau. 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 Amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí